Ei, primeiro ano, você descansou no fim de semana? Muito bem! Agora, vamos iniciar a nossa aula de português. Você já está com seu material aí? Deixa eu ver. Livro, o caderno, o estojo. Muito bem! Vamos ligar a concentração? Isto! Ligar-se. A concentração já está ligada. Podemos iniciar? Sim! Então, nós estamos vendo trava-língua. Você se lembra da nossa aula ONU que nós fizemos? Eita! Foi legal, não foi? Hoje, nós vamos continuar estudando sobre trava-língua. E eu trouxe dois trava-línguas para a gente estudar hoje. Mas, antes, vejam esta imagem. Ao pronunciar a palavra trava-língua, você a separa em pedaços sonoros. Observe. Trava-língua. Cada um desses blocos é chamado de sílaba. Então, vamos falar juntos e vamos contar? Trava-língua. Agora, vamos separar em sílabas. Tra-va-língua. Quantas sílabas eu tenho em trava-língua? Tra-va-língua. Quatro sílabas. Muito bem! Blocos sonoros e sílabas são a mesma coisa. Vamos, então, agora, ouvir os dois trava-línguas. Primeiro, eu leio aqui e você lê aí. Combinado? Muito bem! Você conseguiu direitinho. Turminha, observem aí. Todas as frases começam com letra maiúscula e todas têm um ponto final ao terminar. Veja, depois de vírgula, eu continuo com letra minúscula. Agora, nós vamos ver algumas palavras deste trava-língua. Vamos ler a palavrinha? Pintó. Quantas sílabas eu tenho? Vamos ver? Pintó. Eu tenho duas sílabas. Pia. 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 Duas sílabas. Pinga. Vamos separar? Pinga. Duas sílabas. Quã-tó. 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 Duas sílabas. Mais. Mais. Uma sílaba. Qual é a palavrinha aí que tem menos sílabas? A palavra mais. Uma sílaba só. Vamos ver o outro trava-língua? Repitam aí também. O sapo dentro do saco. O saco com o sapo dentro. O sapo batendo o papo e o papo soltando o vento. Vamos mais uma vez? Mais rápido agora. O sapo dentro do saco. O saco com o sapo dentro. O sapo batendo o papo e o papo soltando o vento. Parabéns! Você foi muito bem! Agora nós vamos ver as palavrinhas deste trava-língua. Olhem aí. A palavra? Olha. Vamos falar juntos? Olha. Quantas sílabas? Olha. Duas sílabas. Sapó. Vamos separar em sílabas? Sapó. Duas sílabas. Vamos separar? Vamos separar? Duas sílabas. Sacó. Duas sílabas. Vamos ver quantas sílabas? Sol, sol, tan, dó. Três sílabas. Vento. Vem, to. Duas sílabas. Agora, vamos ver as palavrinhas. Sapó. Sacó. Vamos falar de novo? Sapó. Sacó. O que muda entre essas duas palavras? Isso aí, na palavrinha sapó, o pó, eu escrevo com a consoante p e sacó, eu escrevo com a consoante c e nas palavrinhas sapó, papó. O que muda? Muito bem, em sapó, eu começo a palavrinha com a consoante s, papó. Eu começo com a consoante p. Agora, observem a palavrinha papó. Se eu trocar as duas sílabas da palavra de lugar, eu vou ter uma nova palavra. Vamos ver. Papó. Se eu troco, vai virar? Pô, pá. Vejam aí. O pé trocou de lugar? Não, as duas sílabas são formadas com a consoante p. E as vogais? Eu troquei de lugar? Sim, eu troquei a vogal a com a vogal o. Então, ficou papó, popá. Vocês sabem o que é papô? Vamos ver? Ah, muito bem. Papô. Esta bolsa existente no sistema digestório das aves, no qual se juntam os alimentos, antes de passar para a moela. E você sabe o que é popá? Popá é a extremidade posterior de uma embarcação. Vocês viram? Que legal! Não é muito legal, turminha? Descobrir palavras novas, significados novos. Português é muito legal, não é mesmo? Agora, você vai pegar o seu livro didático na parte de português. Você vai fazer as páginas 23, 24. Faça com aquele capricho que só você sabe fazer. Turminha, um beijão. E até a nossa próxima aula. E até a nossa próxima aula.